Você sabia que no segmento comercial, uma árvore de abacateiro leva três anos para frutificar os seus primeiros frutos? Mas até lá, existem vários processos que a gente vamos estar executando no meio dessa lavoura para que esse pomar venha render os seus primeiros frutos de qualidade. E nisso, mão de obra, produtos para frutificar, parte de fertilizante, parte de nutriente para planta, produtos químicos destinados à prevenção de pragas e doenças, mão de obra, implementos que a gente vamos utilizar no meio dessa lavoura, entre outras etapas, produtos técnicos de manejo que tudo isso tem um custo. Mas no segmento comercial existe uma técnica onde a gente costuma utilizar, onde faz que a gente reduza esse gasto até as árvores de abacateiro começar a iniciar a sua produção e a partir daí a gente ter fonte de renda. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês na prática como é que a gente faz para a gente estar amenizando esses gastos enquanto a árvore de abacateiro se forma para que ela venha dar os seus primeiros frutos. João Souza, consultor em fruticultura, aproveitando já a oportunidade para você, quero pedir aquele gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a identificar se vocês vêm gostando no conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal e também aproveitando a oportunidade, peça sua inscrição aqui, isso ajuda demais a gente já sempre está produzindo conteúdo aqui, sempre está levando conteúdo de qualidade para vocês aí no campo. No segmento comercial, pessoal, em produção de abacate, a gente vamos estar trabalhando com várias técnicas, vários produtos, uma mão de obra qualificada, implementos destinados à cultura do abacate, e tudo isso vai ter um gasto, pessoal, no fim do mês ou fim do ano. Até a árvore de abacateiro começar a produzir, são três longos anos onde você precisa estar arrancando dinheiro no bolso para manter esse pomar no seu processo de desenvolvimento. Você precisa de um bom capital de giro para aguentar tudo isso e também através de uma técnica que a gente utiliza muito no dia a dia, aqui no campo a gente consegue amenizar. É sempre bom ressaltar, pessoal, que na produção comercial de abacate não tem como a gente fugir de certas etapas. Tudo que a gente vai fazer tem uma finalidade e essa finalidade tem um custo final. Não só para você manter o seu pomar, mas também a vida do produtor que ele tem o seu gasto, que isso é normal e tem que sair da propriedade. E vamos estar mostrando para vocês agora o que a gente fazemos no dia a dia na produção de abacate para a gente estar amenizando esse gasto até que o nosso pomar venha se formar e daí para frente ele possa gerar fonte de renda para a propriedade. Então vamos no setor aqui agora, pessoal, numa parte de produção do abacate fortuna, um pomar de três anos de idade, como vocês podem observar. Esse ano vai ser o primeiro ano que ele vai estar frutificando os seus primeiros frutos. Mas durante esses dois anos anteriores, após o prontinho dele, a gente está utilizando, como vocês podem observar aqui, a técnica do consórcio utilizando o milho verde, no caso aqui, pessoal. Vou estar mostrando para vocês como que a gente elaborou essa produção aqui e quais as culturas vocês podem estar utilizando aí, aonde que essas culturas vão estar beneficiando vocês numa fonte de renda extra e também mostrando alguns pontos importantes, aonde que vocês utilizarem a técnica de consórcio com outras culturas, aonde que essas culturas não sejam parecidas com a cultura do abacate ou elas não conseguem trabalhar juntas, utilizando o mesmo espaço, vocês podem estar prejudicando a cultura do abacate, sendo que a cultura do abacate é o carro-chefe da propriedade. Essa cultura que a gente está utilizando no consórcio é apenas uma válvula de escape para a gente fazer uma fonte de renda a mais, é onde que a gente possa agregar valor na propriedade enquanto a nossa produção de abacate vem se desenvolvendo. Vou estar falando algumas culturas para vocês, vamos estar falando como vocês devem operar o consórcio, porque não é só chegar e plantar, vocês precisam identificar o espaçamento, ver a cultura que vocês vão estar utilizando, tanto em parte de nutriente como em parte de irrigação, que tudo isso pode estar afetando a cultura do abacate se você não saber utilizar de forma correta. Primeiramente, pessoal, quero falar um pouco da cultura que a gente utilizou aqui, o porquê que a gente veio utilizar essa cultura nessa lavoura, da utilização do milho verde, e também vamos falar da questão do espaçamento, vamos falar também da questão de irrigação, que é muito importante e que faz toda a diferença para vocês terem um bom consórcio sem estar prejudicando a cultura do abacate. Pessoal, o porquê que a gente está trabalhando com o milho verde? Essa questão do milho verde para essa região, estamos no interior de São Paulo, na cidade de Santo Antônio de Posse, aqui a gente utiliza o milho verde na maioria do ano, nessa época de período chuvoso, porque a partir que se passa o período chuvoso, a gente não cultiva mais o milho por questão de irrigação que fica cara, então não compensa. Esse milho que a gente vamos estar retirando aqui vai ser o milho destinado para bandejinha, milho para pamonha, vai ser o famoso milho de mesa mesmo, não vai ficar seco. E após a retirada desse milho, o pé de milho que vai ficar aqui vai ser retirado para silo, a máquina vai retirar, vai fazer silo, para ser vendido para as propriedades que mexem com parte de gado aí. Então, por essa questão do milho verde, nessa região, a gente estamos cultivando essa cultura de milho, que é um ciclo rápido, e no máximo de 100 dias, a gente já vamos ter esse milho formado. A gente iniciou o plantio a partir de outubro, iniciando ali o comecinho de novembro, porque aqui entra o período chuvoso, então favorece que a gente venha produzir o milho. A questão da cultura em si, pessoal, que vocês vão trabalhar com o abacate, você tem que prestar muita atenção. A questão do milho verde, ele é superficial e de ciclo rápido, então a gente sempre vamos trabalhar com aquela cultura de ciclo rápido, então a gente nunca vamos entrar com uma cultura que seja aquela cultura muito estendida, porque isso pode estar danificando o abacate. Em termos de questões aqui, parte nutricional, não afeta nada o abacate, nenhuma planta vai estar brigando com a outra em termos de questão nutricional. A questão da irrigação, já é um período chuvoso, então essa quantidade de água que vai cair agora faz parte do abacateiro com o milho, ou sem o milho, ele vai passar por esse período chuvoso, então isso não danifica nada. Após a gente retirar esse milho aqui, a gente vamos entrar com o cultivo de abobrinha itália, abobrinha cabutiá, também de ciclo rápido, então a gente gosta de trabalhar com essas culturas, mas você pode estar trabalhando aí com outras culturas também, no caso como feijão, com o próprio amendoim, outras culturas que sejam de ciclo rápido e cultura de superficial, são aquelas culturas que trabalham na superfície da terra, que fazem toda a diferença. A questão do consórcio, pessoal, a gente vamos trabalhar com esse consórcio aqui, no cultivo do abacate, até só os 4 anos de idade, a gente nunca tem o costume de passar disso, porque o abacateiro, após que ele atinge 4, 5 anos de idade, já começa a ter um lucro expensível já, então daí pra frente, a propriedade já consegue tocar sozinho, sem nenhum tipo de consórcio. E uma outra questão também, muito importante, que vocês têm que tomar cuidado, é a questão do espaçamento, pessoal. Se você utiliza um espaçamento muito adensado no cultivo do abacate, já não é bacana você estar utilizando o consórcio. No caso aqui, a gente está usando o 9, de uma rua pra outra, e utilizando o 8, de uma árvore pra outra. Então a gente tem um espaçamento muito bacana, um espaçamento favorável, onde que, se você trabalhar com o consórcio, é muito no pomar adensado, você corre o risco de abafar muito esse pomar, e isso não é bacana pra cultura do abacate, tem que prestar muita atenção nisso daí. E uma outra coisa também, pessoal, como vocês podem observar, aqui agora, aqui a gente tem uma rua do milho, como vocês podem observar, aqui, na questão do milho, aqui a gente tem uma rua, a gente sempre vamos deixar esse espaço que vocês estão observando aqui, da árvore do abacateiro pra árvore do milho, certo? E essa rua de cá, ela vai estar colada na parte de baixo da rua do abacateiro. O porquê disso, pessoal? Porque a gente precisa ter um espaço pra entrar a máquina, se comprimento, pra estar operando algum produto, estar operando alguma máquina aqui no meio em questão da árvore do abacateiro, porque a gente precisa também acompanhar o desenvolvimento dessa planta da árvore do abacateiro. Porque o cultivo do abacate é o carro-chefe da propriedade, então, o nosso maior foco tá aqui. A cultura que a gente estamos desenvolvendo aqui era apenas um auxílio, então, a gente não pode plantar tudo, a gente poderia plantar aqui, né? Como vocês podem observar nessa parte onde que tá limpo que a gente deixou esse espaço. Mas não é recomendável, pela questão que você não vai ter visão do meio do seu pomar. Então, evite plantar duas partes juntas uma da outra. Tomem cuidado quando você for utilizar uma cultura no consórcio com abacate, onde que essa cultura necessita um volume muito alto de irrigação, pessoal, porque não é bacana. Porque quando você eleva a irrigação numa árvore da abacateira, você corre o risco de estar fazendo um ambiente para que ele venha ter doença na parte radicular da planta. Então, tome muito cuidado. Evite trabalhar com essa cultura que tem a necessidade de um volume maior de irrigação que isso não é bacana. Trabalhe com aquela cultura que necessite de água no período chuvoso. Pega uma cultura que ela vai necessitar no período de água e plante ela no período chuvoso se for a época dela, porque aí, normalmente, esse período chuvoso abacatear de parar. Mas fora disso daí, em épocas que não tem um período muito grande de chuva, não é bacana você estar utilizando um volume muito grande de água. Em questão de rentabilidade, pessoal, como vocês podem observar aqui, a gente vamos estar trabalhando com esse milho aqui para bandeja, esse milho aqui vai para a mesa, vai para saco. Então, esse milho aqui é o milho que a gente vai trabalhar com um valor mais agregado que fosse com ele seco. Então, traz uma rentabilidade muito boa para o produtor, sendo que o milho no consórcio não fica tão elevado o preço para você estar trabalhando. Então, vale muito a pena você estar trabalhando com essa questão do consórcio nesses primeiros anos. Lógico, se você tiver um caixa parrudo que aguenta os três, quatro anos de início do cultivo do abacate, onde que não produz ainda sem ter que fazer um consórcio, bacana. Isso vai do bolso para o produtor, mas essa não é a realidade de muitos produtores hoje no cultivo do abacate. Muitos produtores são pequenos, muitos dependem da sua produção para se manterem não só as contas da propriedade, mas como a conta em si do produtor. Então, se você utilizar a técnica de consórcio bem feita na sua propriedade junto com o cultivo do abacate, isso te possibilita ter uma tranquilidade maior para estar trabalhando o cultivo do abacate, sendo que você não vai ficar tão apertado até o pomar produzir. E lógico, você tem um caixa mais tranquilo, onde você pode pegar com o dinheiro que sobrar do milho ou de outra cultura que você for estar trabalhando e fazer um investimento em produtos químicos mais de ótima qualidade, fazer uma adubação com produto de marca boa, estar comprando um empreendimento melhor para a produção. então isso, você consegue trabalhar mais tranquilidade, sendo que no segmento comercial o produtor ele sempre há de ter a possibilidade de ter um prejuízo maior porque qualquer coisa que acontecer na lavoura é no bolso do produtor que sai. Então o produtor tendo um pouco mais de caixa, ele consegue passar por situações difíceis um pouco mais tranquilo do que ele não tiver um caixa. Então trazendo para vocês, pessoal, um pouco do que que a gente faz aqui no dia a dia no campo para a gente ter um pouco mais de tranquilidade em questão de produção de abacate utilizando a técnica de consórcio. Espero que vocês consigam tirar um pouco desse conteúdo que a gente trouxe para vocês, um pouco de aprendizado aqui para vocês estarem aplicando aí e está levando um bom resultado para a sua produção de abacate aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, toda honra e glória a Jesus Cristo. Se você está em busca do conhecimento em produção de abacate, se você vai iniciar, se você já é produtor e quer sempre estar aí tendo conhecimento a mais no segmento na produção de abacate, a gente está com a consultoria aberta, onde que nessa consultoria a gente vamos estar falando um pouco no manejo que a gente faz na produção de abacate para sempre estar trazendo uma fruta de qualidade e sempre estar buscando as melhores produções por árvore, sempre acima aí de 550 até 600 kg de abacate por árvore, uma rentabilidade sensacional aí na produção comercial. Vamos também estar falando um pouco das melhores variedades de abacate hoje, qual que é o melhor clima do abacate hoje para você estar produzindo aí as variedades que fazem sucesso no mercado hoje aí e vamos estar falando um pouco do segmento comercial aonde que você pode estar buscando os melhores parceiros de venda para a sua produção e estar se destacando perante os outros produtores. Vamos estar passando tudo isso na nossa consultoria totalmente online. Vou deixar o nosso e-mail para contato aqui na descrição e também na descrição se você quiser estar adquirindo só mandar um e-mail para a gente a nossa equipe vai estar preparada para estar recebendo vocês explicando tudinho para vocês como que funciona para você estar adquirindo e para vocês terem um conhecimento a mais do que a gente faz para sempre estar buscando os melhores resultados na produção de abacate. e aí Tchau.